Fala galera, beleza? Eu sou o Nathan e você está no canal DHTUTOS, estou aqui hoje para trazer para vocês mais um vídeo aqui no canal dessa vez de como ativar ou desativar a Cortana do Windows 10 em meu caso ela desapareceu da minha barra de tarefas após atualizar o sistema porém em muitos casos pode acontecer dela sumir do nada da sua barra de tarefas e para estar ativando ela é muito simples, não precisa você formatar seu computador para voltar a ter acesso a Cortana ou aguardar uma nova atualização do Windows caso a sua Cortana sumiu da sua barra de tarefas após atualizar o sistema você vai abrir as configurações do seu Windows, depois vem até Cortana nessa parte você vai escolher o seu idioma note que no meu caso ali não tem nenhum idioma selecionado basta você clicar aqui na setinha e escolher o seu idioma português Brasil ou se aparecer para você outros idiomas referentes a sua língua é só você selecionar o seu idioma depois disso o status vai ser alterado para idioma padrão ou seja, do seu sistema mas note que a minha Cortana ainda não voltou para a minha barra de tarefas em alguns casos basta você fazer essa simples configuração de selecionar o seu idioma da Cortana que ela já volta caso para você após ter feito isso ela ainda não voltou agora você vai clicar na sua barra de tarefas com o botão direito do seu mouse e vai estar vindo até mostrar botão Cortana pronto, agora você vai ter de volta a sua Cortana na sua barra de tarefas e se você quiser estar configurando algo na Cortana basta você fechar as configurações do seu Windows depois voltar as configurações novamente e vir até a Cortana e agora você pode estar configurando várias coisas aqui na sua Cortana que antes não era possível porque ela estava sem nenhum idioma para conseguir operar em seu computador bom pessoal, então o vídeo de hoje foi esse espero que tenha gostado de mais uma dica aqui no canal e se você é novo no canal e chegou no canal por esse vídeo e ainda não é inscrito no canal inscreva-se no canal aí para continuar acompanhando mais dicas como essa muito obrigado, forte abraço e até o próximo vídeo 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 e aí